Salve, salve, rapaziada! Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vêm acompanhando o canal da Inset Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal e também me seguindo nas redes sociais. E também, pessoal, quero agradecer a galera que vem aí me adicionando no WhatsApp exclusivamente pra contratar a parte de serviços de consultoria e suporte pra sua rede, pro seu provedor, pra sua empresa, você que precisa de configuração aí do seu microtik, quer implementar um servidor pra você monitorar a sua estrutura, quer colocar um Zabbix pra rodar na sua rede, quer colocar aí um sistema de D-Dude, por exemplo, pra rodar e monitorar sua rede, se você tiver uma rede um pouco mais simples. Se você quiser montar um servidor Proximod, onde você consegue emular vários servidores dentro da sua rede, pessoal, o meu contato tá aí, o WhatsApp, sou de São Paulo, capital, é só me adicionar e falar diretamente comigo, beleza? Galera, também quero falar aí e agradecer ao pessoal que vem adquirindo os cursos em videoaula, conteúdo privado no canal, né? O pessoal que vem adquirindo os cursos e quem quer adquirir mais curso, lembrando que o site tá com preço acessível em qualquer módulo dos cursos em videoaula que está disponível, tá? Alguns cursos que não estão disponíveis mais no site, eu tenho a lista do curso pessoalmente aqui, né? Aí se você quiser saber qual que é a lista do curso, a lista do curso, pessoal, nada mais é do que seria o passe livre completo. Eu tirei o passe livre, então não tem mais passe livre, agora é só o curso individual mesmo, tá? E aí, se precisar, é só falar comigo através do WhatsApp, beleza? Bom, galera, vamos lá pro vídeo. Nessa videoaula eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz pra criar uma VMer, uma máquina virtual, utilizando o Proximox de um jeito simples, fácil, objetivo e direto, beleza? Bom, vou abrir aqui o meu navegador, vou digitar aqui, http, 2 ponto, https, 2 ponto, já tá até o endereço aqui, ó. O endereço IP do meu Proximox é 172-1622, 2 ponto, 8006 é a porta de acesso. Vamos lá, ele não pediu senha porque já tinha acessado ele, tá? Então tá aqui, pessoal, meu Proximox tá rodando, essa é minha máquina física mesmo, tá? Quer ver, ó? Aqui é minha máquina física, rodando direitinho. Vou colocar aqui pra baixo isso aqui, né? Disco, volume. Eu tenho aqui, por enquanto, um MK-Alt, que tá rodando, mas não está ligado no momento. Um Zabbix rodando, esses Zabbix não tem o Grafana ainda, tá? E o Dedude, que é uma máquina que eu instalei com o Windows, né? Na verdade, é uma máquina que eu instalei o Windows pra poder rodar o Dedude e ainda não instalei o Dedude, enfim. Aí eu vou criar uma máquina virtual pra me instalar o Linux padrão. Vou instalar um Linux Dev, um Ubuntu aqui, serve. Padrão, mas primeiro eu só vou criar a máquina virtual pra vocês verem como que é simples, e faça o objetivo, tá? Você vai clicar aqui, Proximox, clica aqui, criar VMer, e aí você vai dar o nome à sua VMer. Vou colocar aqui, ó, Ubuntu, que é o servidor que eu vou utilizar e vou replicar esse Ubuntu pra montar, por exemplo, um outro Zabbix com o Grafana, pra montar o servidor DNS local, pra montar qualquer outro servidor que precise de uma base com o Linux, rodando o Linux serve, beleza? Então eu vou montar essa máquina e depois em outra videoaula eu vou instalar ela. Só que a instalação do Ubuntu demora um pouco, então não é tão legal fazer a instalação do Ubuntu e gravar todo o procedimento que vai demorar bastante, na verdade, né? Porque ele precisa atualizar e tudo mais. Eu vou criar a máquina virtual aqui. Em uma próxima videoaula eu vou dar início à instalação do Ubuntu. Na hora que ele começar ali, baixar os pacotes, instalar e não tiver mais procedimentos iniciais pra começar a clicar ou dar next, next, aí eu vou dar um stop no vídeo, né? Ou talvez eu finalize o vídeo. Por quê? Porque dali é só restartar e ele vai estar pronto, tá? Vamos lá. Criando a máquina virtual, né? Aqui, ó, criar a máquina virtual utilizando o Proximox, tá? Coloquei o nome na máquina. Proximo. Aqui, eu vou escolher a imagem do sistema. Ah, mas como que eu faço pra colocar a imagem no sistema? Bom, eu tenho um vídeo aí mostrando como que faz pra criar a imagem, pra você importar a imagem do sistema, né? Bom, vamos fazer o seguinte, vai. Fazer melhor. Eu quero colocar a imagem do sistema no Proximox. Como que eu faço isso? Você vai clicar aqui, ó. Vai aqui, ó. Imagem ISO. Vai aqui, ó. Carregar. Aí você vai vir aqui, ó. Selecionar arquivo. Por exemplo, vamos vir aqui. Ó, Proximox. Tá vendo aqui, ó? Eu clico na imagem que eu quero. E dou um abrir aqui. Ele vai importar aqui. Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho... Porque eu já tenho uma Linux lá. Não quero colocar outra Linux. Windows também tem. Templates, router OS, abex. Sistema mineração. Deixa eu ver se eu tenho aqui o... Tem um RAIOS. Ó. Ubuntu. Vai. Coloquei aqui, ó. Daí vou colocar em carregar. Feito isso, pessoal. A imagem vai carregar. Eu não vou carregar. Vai aparecer aqui pra você. Daí você clica aqui. Aqui. Ela vai aparecer aqui pra você normal. Aí você pode iniciar a instalação. Vamos clicar aqui em Prox. Proxmox. Ou aqui também, ué. Clicar aqui. Proxmox. Criar VMware. Colocar lá Ubuntu. Próximo. Aqui eu vou escolher a imagem aqui. Ubuntu 18.4. Próximo. Padrão. Próximo. Quantos gigas eu quero? Vou colocar aqui 50 gigas. Pra essa imagem padrão que eu vou utilizar. Próximo. Dois núcleos. Vou deixar um núcleo mesmo. Memória. Vou colocar... Cadê? Habilitar a calculadora aqui. 1024 vezes 8. Dá 8.192. Então vou colocar aqui. 8.192. 8 gigas de memória. Interface de rede padrão. Concluir, pessoal. A máquina vai ser criada aqui. Com esse ID número 103. Na hora que ela criar, a máquina vai aparecer aqui. A máquina com o nome de Ubuntu. Apareceu aqui. Agora eu posso clicar, se eu quiser. E dar o start pra poder iniciar a instalação do sistema, tá? Então eu não vou deixar... Eu não vou criar a instalação do sistema agora. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Só que aqui. Eu tenho as informações dessa máquina que eu criei. Tá vendo que interessante, ó? Tem aqui o sumário. Tem aqui informações. Ubuntu, né? O status está parado. Proximox, tal. Aqui, ó. Se eu quiser colocar alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Nota. Tirei aqui. Colocar alguma informação aqui sobre isso daí. O uso da CPU. O uso da CPU dessa máquina virtual, tá, pessoal? Dessa aqui que a gente acabou de criar desse Ubuntu. O uso de memória. Você vai ter todo o histórico aqui, né? De uso. Tráfico de rede. O uso do disco aqui. Como está o seu disco, né? Aqui em console vai aparecer essa telinha aqui. Que é a tela do sistema. Na hora que ele vai dar início e tudo mais, né? Hardware. Aqui foi o que eu configurei. 8 gigas de memória. Com um único processador. Bios padrão. Vídeo padrão. O que mais aqui? Máquina padrão. Tá aqui. Cadê? Tem uma coisa. Cadê o nome? Cadê? Informações do disco. DVD. CD, DVD. Disco rígido. E rede. Tem um lugarzinho aqui. Não é aqui. Aqui. Cadê? Acho que eu acho. Aqui. Por exemplo, tá vendo que eu coloquei esse nome de Ubuntu? Se eu quiser alterar o nome dele, eu clico aqui, ó. Nessa opção aqui, ó. Na opção de opções. Clico aqui em Nem. E edito o nome, né? Mas o meu nome vai ficar Ubuntu, porque é a máquina padrão que eu vou utilizar para outras funções, né? Então eu vou instalar o Linux Ubuntu. Depois eu vou clonar essa máquina para ter uma cópia dela. E uma dessa aqui eu vou renomear depois e vou instalar o Zabix novamente com o Grafana e mostrar para vocês como funciona a instalação do Ubuntu. Eu posso até gravar, né? O Zabix não é tão difícil, mas eu não sei se eu vou gravar essa parte do Zabix. Beleza. Iniciar o Boot é uma coisa interessante que é assim, eu deshabilitei de todas as máquinas. Mas quando você está rodando o seu sistema aí, é interessante que você deixe essa parte inicializada no Boot. Ou seja, o seu servidor Proxmox acabou a energia, voltou. Ele vai iniciar, né? Conforme a sua máquina vai estar lá programada na BIOS para fazer isso. Ou você tem o NoBreak também para segurar. E aí as suas máquinas virtuais, se você não habilitar essa opção, ela não vai ligar sozinha. Então você tem que habilitar essa opção aqui e deixar aqui inicializar no Boot. Ou seja, quando o seu servidor voltar, as suas máquinas virtuais vai tudo ligar também. Automaticamente os seus serviços vão subir na rede normalmente. Beleza? Bom, galera. Aqui tem bastante informação, mas aqui é o padrãozão mesmo, básico, tá? Não tem muito o que ocorrer, não. Então, é um sistema tranquilo, bem simples e fácil de trabalhar, né? E aí é só pegar e instalar o que você precisa aí de acordo com as suas necessidades, tá? Então, mais uma videoaula sobre Proxmox para quem tem interesse em implementar um Proxmox na sua rede, no seu provedor. Lembrando, recomendo que você monte uma máquina boa, né? Uma máquina que tenha qualidade, que tenha hardware de qualidade, tenha aí pelo menos um processador bom, né? Que tenha memória, bastante memória, no mínimo, mínimo, é o mínimo. 16 GB de memória, pode ser um DDR3, DDR4, ou o que tiver aí de melhor para você, né? HD, recomendo. Se você for fazer essas máquinas igual eu estou fazendo aqui, no mínimo, 500 GB de HD SSD para você colocar ali. 50 GB em uma, 100 em outra, 50 em outra, 50 em outra, 50 em outra, 50 em outra, entendeu? Isso vai utilizando o HD físico do seu equipamento. Então, recomendo que utilize um HD SSD de, no mínimo, 500 GB aí, tá? Memória, 16 GB de memória RAM, básico, mínimo também, puder colocar mais 32 GB, pô, vai ficar um servidor top de linha. Lembrando, você só vai ter uma máquina para rodar vários serviços e vários servidores dentro de uma única máquina, tá? Procedor, memória, HD, placa de rede. Se o seu servidor tem placa 10 barra 100, você vai ficar limitado a algumas coisas, dependendo do que você está usando. Recomendo que coloque placa, no mínimo, de placa de 1 GB, no mínimo, no mínimo, tá? Beleza, pessoal, é isso, né? Nessa videoaula eu vou ficar por aqui, só mostrei para vocês mesmo como a gente faz para criar as VMers, as máquinas virtuais, utilizando o Proximox, beleza? Então, até o próximo vídeo, valeu, fui! Tchau! Tchau!